A palavra do Senhor se encontra em Isaías, Isaías 41, a partir do verso 8. Amém? Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. Amém. Que a palavra do Senhor, que se encontra em 41, diz o ajudador de Israel. A partir do verso 8 diz. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi. Você, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, e eu tirei dos confins da terra, e dos seus recantos mais distantes, os chamei. E eu disse, você é meu servo, e eu escolhi, e não rejeitei. Por isso não temas, porque estou com você, e não tenha medo, pois sou o seu Deus, e eu fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei. E a minha mão, a minha mão direita, vitoriosa, e todos os que odeia, certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que opõem a você serão como nada e perecerão. O Senhor, ainda que você procure os seus inimigos, vocês não o encontrará. Os que guerreiam contra você serão conduzidos, reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, e diz a você, não temas, eu ajudarei. Não tenha medo. Ó verme. Verme, Jacó, o pequeno Israel, pois o mesmo o ajudarei. Amém. Somente até aqui. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vem nos dizer que é o ajudador do povo de Israel. Jacó, ele foi dado o nome de Jacó, mas certa vez, Jacó, ele era um homem diferenciado, desde quando ele nasceu. Ele agarrou no calcanhar do seu irmão, ele ganhou a premia genitura do seu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jacó, ele era oportunista. Quando aparecia a oportunidade, ele agarrava. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jacó, ele era perseverante. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jacó, ele não deixava passar as oportunidades. Aleluia. E o céu já me toma nesta noite para pregar. Bendito seja o nome do Senhor. Que possamos ser igual Jacó nesta noite. Que não venhamos deixar passar a oportunidade. A oportunidade, essa é a palavra de Deus que chegou na tua vida nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Você está com fome de palavra. Está com sede de justiça. Te prega a Deus, se você crer. E não deixar passar a oportunidade na tua vida. Eu aparecerei para uma obra na tua vida. E eu te colocarei em lugar alto. Bendito seja o nome do Senhor. Eu plenarei os teus caminhos por caridade. E eu te mostrarei que eu sou o seu Deus, o teu ajudador. Porque foi eu que te escolhi, ó Israel. Filho de Jacó. Aleluia, rei da glória. Porque você é chamado e escolhido. E aquele que se levantar contra ti, cairá ferido e envergonhado será. Bendito seja o nome do Senhor. E Jacó. Aleluia. Ele foi uma nação eleita. Ele foi um homem que lutou com o próprio anjo. O anjo que lutou com o próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ficou a noite toda lutando com o anjo. Para não deixar passar a oportunidade. Ele tinha perseverança. Ele tinha garra. Bendito seja o nome do Senhor. Se ele tivesse desistido da luta, da peleja naquela noite. Aleluia, rei da glória. Ele não tinha alcançado. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor trocou o nome e chamou Israel. Aquele que lutou com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E te prega, Deus. Aquele que luta por Deus. Aleluia, rei da glória. O Senhor lutará por ti. Perseverá por ti. Glória a Deus. Aleluia. Porque ainda que a luta e a prova estiverem no teu caminho. Você não deve abaixar a tua cabeça. Deve ser perseverante. E aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Aproveita a saúde. Aproveita o entendimento. A sabedoria que Deus dá na tua vida. Porque haverá um tempo na tua vida. E os cabelos ficará brancos. Vai faltar virtude e vigor. Vai faltar força na tua vida. Vai chegar a hora da velhice. Bendito seja o nome do Senhor. As forças vão faltar. Mas você olhará para o céu e falar. Senhor. Eu tive força. Tive sabedoria e entendimento. E chegou as coisas na minha vida. E eu não deixei passar. Não deixei escapar, Senhor. Estou na minha velhice. Estou no meu fim, Senhor. Mas sou grato por tudo que o Senhor me deu. Pelas oportunidades que o Senhor deu na minha vida. Aleluia, Senhor. Eu aproveitei todas elas, Senhor. Aleluia, Rei da Glória. Aquele que na juventude aproveita o seu tempo. Para dar glória a Deus. Para prestar um culto a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para lembrar do teu Criador. Aleluia, Rei da Glória. Aquele que tem sede da palavra do Senhor. Sede de justiça. Aleluia. Esse alcançará. E no final de semana que passou, levantou uma guerra contra o povo de Deus. Os israelitas. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo já está à porta, igreja. O povo já está se levantando contra a nação eleita. O povo escolhido de Deus, Israel. Nação eleita. Nação escolhida. Aleluia. Mas não esqueça que Deus está com aquele povo. Que Deus está naquela terra. Aquela terra é santa. Bendito seja o nome do Senhor. E todo aquele que está em Cristo. Aquele que está em verdade. Aquele que não tem se levantado contra o teu irmão. E contra a tua irmã. Independente da denominação. Da placa da igreja. Aquele que tem adorado a Deus em espírito e em verdade. Tem adorado o Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é nação eleita. Esse é povo escolhido. Aquele que não fala mal do teu irmão. Aquele que abraça o teu irmão. Aquele que tem misericórdia do teu irmão. Mas aquele que se levanta contra o teu irmão. Para julgar. Para blasfemar. Para caluniar. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor levantará com justiça contra esse povo. E colocará no teu devido lugar. Porque Deus é Deus de justiça. É Deus de amor. Aleluia. E aquele povo. É um povo santo. É um povo remido. E de boas obras. Aleluia. E no tempo de Davi também não era diferente. Quantas das vezes o exército adversário. Levantava contra aquele povo de Israel. Para destruí-los. Para ceifar a vida daquele povo. E Deus estava guerreando com aquele povo. Estava ajudando. Porque Deus estava com eles. E que Deus venha ser com Israel. E que Deus venha ser com Israel. Nesse momento difícil. Que venha dar a vitória para o povo de Deus. Oh glória a Deus. Aleluia. E se você nesta noite está em espírito. Em verdade. Em verdade. Assistindo a esse santo culto. E creio na justiça. Espírito em verdade. E não tem se levantado contra o teu irmão. Não tem caluniado. Não tem blasfemado. O Senhor está contigo. E a vitória é tua. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu entrar na casa de Deus. Guarda os teus pés. Guarda os teus lábios. Bendito seja o nome de Deus. Aleluia. Guarda as suas palavras. Meça as tuas palavras. Bendito seja o nome de Deus. Aleluia. Rei da glória. Porque o Senhor é santo. O Senhor é bendito. O Senhor é o leão da tribo de Judá. Deus. Ele peleja pelo teu povo. Ele vela pelo teu povo. Ali. Muitas pessoas. Estão descendo a sepultura. Neste momento. Estão em guerra. Aflito. Sem saber o que será. E você está no conforto da tua casa nesta noite. Ouvindo este santo culto. Abraçando o teu filho. A tua filha. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes você tem falado. Se Deus é na tua vida. Se Deus é na tua história. Crente. Dobra a tua fé. Dobra a tua comunhão. A tua família está diante de ti. Não te tem faltado o pão. O alimento. Aleluia. Nem a vestimenta. O teu país não está em guerra. Não está em luta. Aleluia. Rei da glória. Aleluia. Mas lá do outro lado tem o povo que precisa da nossa oração. Que precisa da nossa intercessão nesta noite. E você está no conforto da tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. E tem uma cama para deitar e descansar. Oh, aleluia. E você ainda pergunta se Deus é na tua vida. Aleluia, crente. Aleluia, rei da glória. Ali tem uma nação eleita que está em guerra. Que ali muitos já perderam o antequerido. Ali eu vi uma menina de dez anos. Que ali perdeu a família. Perdeu os pais. Os irmãos. Sem saber o que fazer. E ela olha para o céu e fala. Senhor, o Deus da minha vida, da minha alma e dos meus pais. Estará comigo e me conduzirá até o fim dos meus dias. Aleluia. Aleluia. Se prepara que Jesus está voltando. Jesus está vindo. Jesus está às portas nesta noite. E ele bate. E se ele achar morada. Ele entrará e seará contigo. E tu com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque a palavra do Senhor vem nos dizer. Que aquele que levanta para pelejar contra o povo de Deus. Será reduzido a pó. A cinza. Não vamos dizer que Deus é Deus de vingança. Aleluia. Mas ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que ama. Que abraça. Que ele envia. Aleluia. Ele supre a necessidade. Ele te dá saúde. Te dá alimento. Te dá trabalho. Aleluia. E ele julga a tua causa. E ele é fiel. E é bendito para toda a eternidade. Mas existe um povo. Que não adora a Deus em espírito e em verdade. Existe um povo. Que tem blasfemado contra o próprio Deus. Que tem virado a face. Para a palavra do Senhor. Não tem inclinado a face diante da palavra. E aceitado a palavra de Deus. E que o Senhor já está. Perto para julgar a nação. A humanidade passará por um juiz. E aquele que teme a Deus. Aquele que espera em Deus. Esse triunfará. Receberá o galardão. De vida eterna. Mas aquele que blasfema. E fala contra a palavra do Senhor. E se não tem perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E todos aqueles que têm se levantado contra ti. E te odeia. Certamente serão humilhados. Porque se você está em Cristo. Você será justificado. Por Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E ainda você procurará os teus inimigos. E vocês não mais encontrará. Porque o Senhor o consumirá. Glória a Deus. Aleluia. Essa promessa é para aqueles que estão em Cristo. É aquele que confia, acredita e espera. E esse receberá. Porque o Senhor diz. Pois eu sou o Senhor Deus. Só existe um Senhor. Na face dessa terra. Muito tem zombado das coisas de Deus. Tem zombado da palavra de Deus. Aleluia. Cuidado para não pegar prova com a mão. Aleluia. Glorifica a Deus. Em espírito e em verdade. Que o Senhor aparecerá na tua vida. E não se levanta contra a vida de ninguém. Porque o Senhor está. No controle de tudo. E se alguém fez mal contra a tua vida. Contra a tua família. Contra a ti no trabalho. Descansa no Senhor por esta palavra. Que o Senhor pelejará por ti. E a vitória certamente será sua. Porque o Senhor enxergará sinceridade na tua alma. E se você está na sinceridade. Na presença do Senhor Jesus. Na simplicidade. Na caridade. Aleluia. Esta palavra te alcançará. E te dará vitória. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Que é bendito e é eterno. Amém.